História de uma alma, manuscrito A Agora devo falar da dolorosa provação que partiu o coração da pequena Tereza quando Jesus lhe tirou da querida mamãe, sua Paulina tão ternamente amada. Um dia disse a Paulina que eu queria ser solitária, refugiar-me com ela num deserto longíquo. Respondeu-me que meu desejo era também dela e que esperava que eu fosse bastante crescida para partir. Sem dúvida isso não foi dito seriamente, mas a pequena Tereza levou-o a sério. Por isso, qual não foi sua tristeza quando ouviu sua querida Paulina falar com Maria de seu próximo ingresso no Carmelo. Não sabia o que era o Carmelo, mas compreendia que Paulina ia deixar-me para entrar no convento. Compreendia que não me esperaria e que eu ia perder a minha segunda mãe. Ah, como descrever a angústia do meu coração! Num instante compreendi o que é a vida. Até então não a vira tão triste, mas apresentou-se a mim em toda sua realidade. Vi que era só sofrimento e separação contínua. Derramei lágrimas muito amargas, pois ainda não compreendi a alegria do sacrifício. Era fraca, tão fraca, que vejo como grande graça ter conseguido suportar uma aprovação, que me parecia muito superior às minhas forças. Se eu tivesse sido informada suavemente da partida da minha Paulina querida, talvez não tivesse sofrido tanto. Mas, sabido de surpresa, foi como um dardo cravado no meu coração. Recordarei sempre, Madre querida, a ternura com que me consolastes, explicastes a vida do Carmelo, e que me pareceu muito bonita. Rememorando tudo o que me dissestes, senti que o Carmelo era o deserto onde Deus queria que eu também fosse me esconder. Senti-o como tanta força que não sobrou a menor dúvida em meu coração. Não era um sonho de criança que se deixa levar, mas a certeza de um chamamento de Deus. Queria ir para o Carmelo, não por causa de Paulina, mas só por Jesus. Pensei muitas coisas que as palavras não podem expressar, mas que deixaram uma grande paz em minha alma. No dia seguinte, contei meu segredo a Paulina, que vendo meus desejos como sendo vontade de céu, disse-me que logo iria com ela encontrar a Madre Priora, do Carmelo, e que seria preciso dizer-lhe o que Deus me fazia sentir. Escolheu-se um domingo para essa visita solene. Meu embaraço foi grande quando me disseram que Maria ficaria comigo. Sendo ainda bastante pequena para ver as carmelitas, precisava encontrar o meio de ficar sozinha. Eis que me veio à mente. Disse a Maria que, tendo o privilégio de ver a Madre Priora, precisávamos ser muito gentis e muito educadas. Era preciso confiar-lhe nossos segredos. Portanto, cada uma precisava sair por um momento e deixar uma de nós sozinha. Maria acreditou sem mais, e apesar da sua relutância em confiar segredos que ela não tinha, ficamos sós. Tendo ouvido minhas grandes confidências, essa boa Madre acreditou na minha vocação, mas disse-me que não recebiam postulantes de nove anos, e que precisaria esperar pelos meus dezesseis anos. Resignei-me, apesar do meu vivo desejo de ingressar o mais cedo possível e de fazer minha primeira comunhão no dia da tomada de hábito de Paulina. Foi naquele dia que, pela segunda vez, recebi elogios. Irmã de Santo Agostinho fora me encontrar, e não parava de dizer que eu era gentil. Não esperava vir ao Carmelo para receber elogios. Por isso, depois de sair, não parei de repetir a Deus que era só para Ele que eu queria ser camelita. Procurei aproveitar bastante a minha Paulina querida durante as semanas, em que ficou ainda no mundo. Cada dia, Celina e eu comprávamos para ela um bolo e bombons, pensando que logo ela não comeria mais disso. Ficávamos sempre ao lado dela, não lhes deixando um minuto de descanso. Chegou a final 2 de outubro, dia de lágrimas e de bênçãos, em que Jesus colheu a primeira das suas flores, que viria a ser a madre daquelas que iriam alcançá-la alguns anos mais tarde. Ainda vejo o lugar onde recebi o último beijo de Paulina. Em seguida, minha tia nos levou todas à missa, enquanto o papai subia a montanha do Carmelo, para oferecer seu primeiro sacrifício. A família toda estava banhada em lágrimas, de forma que as pessoas que nos viam entrar na igreja, olhavam-nos com espanto. Mas isso importava-me pouco, e não me impedia de chorar. Creio que se tudo tivesse desabado ao meu redor, não teria percebido. Olhava o belo céu azul, e espantava-me com o fato de o sol poder brilhar tanto quanto minha alma estava submersa na tristeza. Pensais, talvez, madre querida, que exagero a pena que senti. Tenho plena consciência de que ela não deveria ter sido tão grande, pois tinha esperança de vos reencontrar no Carmelo. Mas minha alma estava longe, no amadurecimento. Faltava-me passar por muitos crisóis antes de atingir o estado tão desejado. 2 de outubro. Era o dia fixado para a entrada na abadia. Foi preciso ir, apesar da minha tristeza. De fato, minha tia veio nos buscar para ir ao Carmelo, e vi minha Paulina querida atrás das grades. Ah, como sofri nesse parlatório do Carmelo. Como estou escrevendo a história da minha alma, devo dizer a tudo a minha madre querida. Admito que os sofrimentos que precederam sua entrada nada foram comparados aos que me seguiram. Todas as quintas-feiras íamos em família ao Carmelo, e eu, acostumada a conversar intimamente com Paulina, só consegui obter dois ou três minutos no final da visita. Obviamente passava-os chorando e voltava com o coração dilacerado. Não compreendia que era por delicadeza com minha tia que vos dirigeis, preferencialmente a Giane e a Maria, em vez de conversar com vossas filhinhas. Não compreendia e dizia comigo mesma, no fundo do meu coração, Paulina está perdida para mim. É espantoso como minha mente se desenvolveu no seio do sofrimento. Desenvolveu-se tanto que não demorei a adoecer. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.